É, então, eu tava aqui jogando meu lousinho de boa, tá ligado? Subi nessa continha aqui, que é meio antiga, mas não jogava nela, inclusive eu perdi. E eu recebi uma notificação no meu e-mail, tá ligado? Aí eu fui ver e era do Kymaler. Vocês tão ligado, né? Esse sitezinho aqui que dá jogo de graça pra criador de conteúdo. Eu recebi esse jogo aqui, tá ligado? E agora nós vamos testar ele, vamos ver se é realmente bom. Como parece aqui nos vídeos, nos trailers. Que se liga, parece um joguinho bem da hora, de make rooms, tem um pirulhinha de VHS, uns bagunzinhos assim, pá. É isso, mano. Vamos lá ver como é que é, tá. Interessante. Nossa, tem barulhinho no menu aqui. Não gosto. Doeu, tá, doeu. Já vamos aumentar tudo e deixar... Ah, vou deixar o VHS que é ativado. Nossa, é muito horrível esse barulho. Vamos lá, né? Ah, deu jogo de terror. Peguei um novo jogo. Isso é o clima de novo jogo. Sim, não sei o novo jogo. Ah, caguei. Name me marry. Hum. Tá louco, né, pô. Para médico. Builder. Janitor. Tá interessante. Tá, oi de janitor. Tá. Enter the backgrounds. Overing as. Não gostei muito disso. Tá, vamos lá, né? Tá. Eu vou só esquivar mesmo. Não tô escutando nada. Ah, por causa disso mesmo, eu tenho que deixar o teco no alto. Tá. Ah, não sei pra onde eu devo ir aí. Morre. Espero que o susto não seja muito tenebroso. Ah. Olha essa merda dessa televisão aqui. Ah, eu preciso de um controle remoto. Que que ela estranha 100% funcional, né? Ai. Morre. Não gostei, nem vou olhar pra trás. Tá. Sangue. E ainda tá fresco. Ah. Mano, para com esse barulho. Ai. Não dá pra ficar parado um segundo, mano. O cara ferrou muito. Tá. Sem saída. Ué. Ah, não tá aqui. Que susto. Cara, esse jogo não tá me fazendo nada bem. Ah, não tá me fazendo nada bem. Help me. Não, obrigado. Acho que eu preciso de ajuda. Não gostei desse barulho. Mano, acabou a estamina. Ah, mano. Tem muito lugar sem saída, velho. Tá aqui. Ai. Que susto. Mano, esse jogo não tá legal. Tá. Eu vou parar. Escuro não, velho. Ah, acho que é uma porta pro próximo nível. Machada. Tá. Eu não consigo usar. Ih, tu tem zoom também. Tá, esse joguinho é bem legal, mano. Ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano do céu. Tá. Eu não consegui nem correr. Não tô legal. Ah, vou só esquipar. Ah, é um bom jogo. É um jogo bem legal. A mecânica de correr e tal. Eu tenho vários itens e... Ter que se alimentar e tomar água. Interessante. É realmente uma sobrevivência, tá ligado? Eu só preciso descobrir qual o objetivo. Eu só abri o jogo e comecei a jogar. Eu só abri o jogo e comecei a jogar. Tá. Não gostei desse grito. Não. Aqui tá muito escuro. Não é um bom lugar. Todo mundo sabe disso. Tá pra cá também. Parece que tem nada. O que é isso aqui pra mim é novo. Tá, tem outra. Não é uma porta. É uma tela só. Câmera. Não é um jogo diferenciado de backrooms, eu diria. Bateram na porta aí, hein. Melhor atender. Ah, aqui é onde eu tinha passado que tem um help me. Sei lá, uma carinha chorando aqui. Eu não quero ir pra lá, não. Esse corte aqui. Parece de veterinante. Mas não é só parece mesmo. Oi. Corre que esse som não é bom. Saiu uma coisa aqui. Jogaram um bagulho em mim. Que que foi isso, velho? Tá. Sangue. Sangue que ainda tá fresco. Eu tô realmente muito apavorado. Beleza, não tem nada pra cá. Beleza, não tem nada pra cá. É que é isso? É que é isso? É que é isso? Tá, peguei uma pera. Dá pra comer a pera? Dá pra comer a pera? Tá, a pílula eu ainda não vou usar, por quê? Minha sanidade ainda tá 97%, tá suave. Tá, um olho. Ai, a sala da TV, cadê? É aqui. Mano, eu não quero ir pra lá, mas alguma coisa tá me dizendo pra ir pra cá. Ah, a TV spawner em lugar diferente. Tá, beleza. Ainda precisa achar o controle. Tá, isso não. Mano, é engraçado, cara. 33% de sanidade. Câmera doida de novo. Ah, o telefone. Ah, 285, tibic, né, que tá lendo, enfim. Beleza. Puts, tudo tem que achar outra coisa pra funcionar. Ah, mas não tava quebrada? Fala comigo, fala comigo. Tem alguém aí? A merda tá topando. Tem ninguém, não. Coisa da minha cabeça. Tá, eu vou usar. Cadê a usa? Tá aí. Tá, não gostei desse som. Tô caindo esses bagulho e me assustando, mano. Tá. Sobrevivendo mais e vendo mais coisas dessa vez, hein. Aqui tá muito escuro, volta. Nem ferrando. Tá, eu quero ir pra cá. Tá, eu dei uma volta. Dá um pouco, parar de correr. Cara, que aflição. Tá, nada por aqui, então vamos embora, né? Ah, escutei passos aqui. Hum, não. Não, acho que eu só tô andando muito aleatoriamente. Nunca vou achar nada. Escada. Sim, lógico. Passar pro próximo level. Por que sempre esse barulho? Por que sempre esse barulho? Ah, mas eu não quero voltar, não. Ah, é as lâmpadas que tá caindo. Entendi. Achei que tava jogando coisa em mim. Tá da hora, da hora. Que legal, maneiros. O que é esse bicho aqui? O que que cê quer? O que que cê quer? Ixi, é logo um cachorro. Olha isso aqui. Pra cima, vem pra cima. Sai, 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 sai. Ai, mano. Escuro não. Corre, corre, corre. Caralho. Tá. Mano. Tá. Tenho que sair daqui logo. Tá, tô sem estamina. 89 de vida. Ai, que isso? Quis, 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 quis. Ai. Ai. Tá, chega. Eu não quero mais. Acabou. Acabou.